Tô aqui na Bérgica do Centro e ele olhou ao menos 40% nos artigos selecionados De R$ 22,00 por R$ 13,00, o short tem que o preço não está acessível, eu tenho medo de derrubar ele Olha só, de R$ 17,00 por R$ 10,00, bem lindinhos Olha só essa bermudinha de R$ 12,00 por R$ 7,00 Deixa eu ver, essa daqui é de R$ 25,00 por R$ 15,00 Tamanho R$ 40,00 As vezes nessas lojas, olha o tamanho que tem Tamanho R$ 32,00 R$ 7,00 Essa daqui é bem linda De R$ 15,00 por R$ 9,00 Olha que amor Essa jaqueta De R$ 19,00 por R$ 11,00 Esse aqui ó, de R$ 19,00 por R$ 11,00 também Tem outras cores, bem bonitinha Tamanho R$ 40,00 Eu não sei se aqui vai até o R$ 40,00 eu acho Infelizmente Olha esse Tem várias cores das meninas super poderosas Doze Saber nudinho Doze também Doze, olha que amor Isso aqui que lindo, R$ 17,00 Ali o tênis Quanto é que tá? R$ 19,00 eu acho Olha que amor Bonazinho Girl Power R$ 5,99 Olha as blusinhas dos Hagrid's Doze Acho que é tudo doze As estampas Bem lindinhas Olha tem mais coisas meninas super poderosas Vamos ver quanto Dezessete A calça R$ 19,00 Vamos ver o que que tem aqui Que tá tudo grigado, não consigo ver Olha que lindo esse ó R$ 9,99 E o conjunto R$ 15,00 Tem pretinho também Só que daí é de São Francisco Lindo As calças aqui são super boas É doze Olha tem cintura alta Olha esse aqui Olha esse aqui R$ 9,99 Bonito Esse aqui R$ 9,99 também Os shortinhos Quanto? R$ 15,00 Olha que lindas essas blusas Quanto? R$ 7,99 Tem umas crópedes aqui R$ 7,99 Olha essas pautas lindas R$ 19,99 Tem outras cores Show Olha esse Olha o preço R$ 9,99 Tem um item rosa Lindo Essa jaqueta tá show Ah não é uma camisa lindíssima Vamos ver quanto R$ 29,00 Calça R$ 19,00 Olha a grosinha R$ 9,99 R$ 12,00 R$ 15,00 R$ 15,00 Olha o conjunto R$ 17,00 E a jaqueta R$ 25,00 As brusinhas básicas Quanto? R$ 7,00 Olha essa daqui R$ 5,99 R$ 5,99 Acho bem curtinha Esse aqui R$ 29,00 R$ 29,00 R$ 29,00 R$ 29,00 R$ 29,00 R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 5,00 R$ 89,00 R$ 59,00 Shortinhos Vamos ver quanto De R$ 9,99 R$ 5,99 De R$ 9,99 R$ 5,99 Olha as brusinhas básicas R$ 5,99 R$ 5,99 Estampas bem legais Olha os corta-vento Olha os corta-vento Acho lindos os daqui Ainda está muito Ainda está R$ 19,00 Olha Olha Tecido muito legal Hum Tecido muito diferente Esse aqui também Show pretinho Olha essa pocheta Amei R$ 15,99 Deu linda R$ 35,00 Olha esse que lindo Olha Esses aqui R$ 9,99 Acho que eu já tinha mostrado pra vocês Em outra besta Tem outras estampas Começa R$ 7,99 R$ 15,00 R$ 15,00 Vamos ver as calças de moletom R$ 15,00 R$ 12,00 R$ 12,00 Olha as sapatinhas R$ 29,00 R$ 29,00 Tem pretinho R$ 29,00 Os vestidos R$ 9,99 R$ 9,99 Bem lindos Esses aqui R$ 15,99 R$ 9,99 Outras estampas Esse aqui R$ 9,99 R$ 9,99 R$ 9,99 R$ 9,99 R$ 9,99 A brusinha Que eu já tinha mostrado em outro vídeo Essa aqui é conta R$ 9,99 R$ 19,99 Esse aqui R$ 25,99 R$ 9,99 R$ 11,99 R$ 15,99 R$ 15,00 R$ 15,99 R$ 15,99 R$ 15,99 R$ 11,99 Olha essa sainha brilhosa R$ 19,99 R$ 12,99 Essa blusinha Olha esse body, que lindo conto, está com desconto de R$17,00 por R$10,00, a bolsa R$29,00, a bolsa R$12,00, essa daqui R$17,00, esse aqui, R$15,00 esse top, R$15,00, não, calça não, R$25,00 a calça, R$25,00, olha esse top, que lindo também, coisa linda, R$17,00, olha o sapato que lindo, R$25,00, Olha o vestidinho, R$29,00, a camisa, R$25,00, olha essa blusinha transparente, R$15,00, Olha os biquínis, set de R$12,00 por R$7,00, esse aqui R$9,00, walk-ins R$9,00, de R$19,00 por R$11,00, uma rasteirinha de R$19,00, E essa aqui, R$25,00, olha que lindo, olha essa linda brusinha, R$15,00, olha essa daqui, R$12,00, Esse aqui R$15,00 esse vestido lindo, R$25,00, esse tá lindo também, R$8,00, R$9,00, R$9,00, R$9,99, Várias cores Olha que lindo R$ 9,99 Peraí R$ 29,00 isso aqui Que lindas brusinhas Essa calça aqui R$ 22,00 Outras cores Lindas Olha que amor esse R$ 12,00 Esses bores aqui estão lindos R$ 9,99 Olha que tem várias cores Lindo um mais lindo que o outro Olha as capinhas de celular R$ 6,99 Olha tem esse aqui para Botar assim a tiracolo Que eu quero por sinal Olha que lindo Tem até caneta R$ 7,99 R$ 13,99 Olha esse R$ 5,99 Um amor Esse aqui é conto R$ 6,99 Olha só as coisas baratinhas R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 2,99 Olha os anéis Não consigo ver direito R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 1,99 R$ 2,99 Essa capinha R$ 2,99 R$ 2,99 Esse aqui R$ 2,99 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 5,99 R$ 2,99 Então os cintos R$ 9,99 R$ 4,99 R$ 6,99 R$ 6,99 Os óculos diferentes R$ 9,99 Olha que lindo R$ 5,99 Esse aqui R$ 5,99 R$ 6,99 Olha esse, que lindo Vamos ver o preço R$ 25,00 R$ 9,99 Esse aqui R$ 25,00 Olha a blusinha aqui, amor R$ 12,00 Esse aqui é R$ 19,00 R$ 25,00 Adoro o Dorfendense R$ 12,00 Esse aqui R$ 17,00 Mas tem uns que eu acho que já repeti em outro vídeo pra vocês R$ 9,99 Oi galera Ela é esse aqui, lindo R$ 15,00 Muito lindo Olha esse, ó R$ 22,00 Super lindo Esse aqui R$ 9,00 R$ 9,00 R$ 9,00 Olha a blusinha aqui, amor R$ 9,00 Lindinho Várias cores Essas calças maravilhosas também R$ 19,00 Olha os bodizinhos R$ 9,00 E tem várias cores, ó Shortinho também R$ 12,00 Olha esses aqui, ó R$ 15,00 R$ 17,29 a jaqueta, matacão, 19 matacão, R$ 5,99 as brusinhas, olha aqui as bermudas que estão usando para os camisetas, R$ 9,99, várias cores. Esse aqui é de R$ 22,16, R$ 25,00, é isso, lindo, social distance, olha que legal esse, R$ 12,00, esse aqui é R$ 29,00, olha que linda essa, R$ 22,00, muito linda. R$ 22,00. R$ 22,00. R$ 22,00.